Um bom dia, uma boa tarde, uma excelente noite para você, concurseiro, para você, aluno. Hoje nós daremos início à análise de informativos do STF, começando pelo último informativo, o informativo de número 924, com o tema Direito Administrativo. Nós tivemos uma excelente decisão que trouxe como fundamento o seguinte texto. É constitucional a remarcação do teste de aptidão física de candidata que esteja grávida à época de sua realização, independentemente da previsão expressa em edital do concurso público. Olha que decisão bacana! Então, veja só, nós temos aqui alguns pontos a tratar, daqui a pouco nós vamos para os fundamentos. Então, eu estou falando aqui de concurso público. O concurso público, ele possui um edital que estabelece as regras daquele concurso. O edital de um concurso é a lei daquele concurso. E, além de ser lei, mesmo sendo lei daquele concurso, um edital de concurso público não pode ferir preceitos constitucionais. E nós temos aqui, de um lado, a realização de um exame, de um teste de aptidão física, que foi estabelecido no edital como uma das etapas daquele edital de concurso. E, do outro lado, nós temos uma candidata grávida no momento de realização daquele teste. Veja, seria constitucional que ela fosse eliminada ou que ela não pudesse fazer aquele teste em outro momento, por conta de mesmo com previsão no edital, como diz a própria decisão, independentemente de previsão expressa em edital do concurso público. O STF, então, em apreciação do tema 973, do tema 973, de repercussão geral, decidiu pela constitucionalidade da realização desse exame, desse teste de aptidão física posterior, uma vez que a candidata estava grávida à época da realização. Vamos aqui a alguns fundamentos. O que colocou em xeque o Supremo Tribunal Federal para tomar essa decisão pela constitucionalidade? Veja só. O interesse de que a grávida leve a gestação a termo com êxito exorbita os limites individuais da genitura, a alcançar outros indivíduos e a própria coletividade. A maternidade e a família constituem direitos fundamentais do homem social e do homem solidário. Então, veja que bacana que levou em consideração o Supremo Tribunal Federal em que a própria grávida consiga concluir aquela etapa tão fundamental para a vida dela e, obviamente, para a vida daquela criança, que é o fim da gestação de uma forma tranquila, de uma forma plena, de uma forma perene, sem que isso possa influenciar até mesmo psicologicamente a condição de não poder realizar um exame por conta da condição de estar grávida. Então, veja que nós temos o interesse da grávida levar a gestação ao fim, a termo, com êxito, exorbita os limites individuais da genitura. Então, olha que interessante. O poder constituinte estabelece expressamente a proteção à maternidade, à família, ao planejamento familiar, a condição de gestante goza de proteção constitucional reforçada. Então, por isso que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar esse tema em repercussão geral, considera, portanto, uma vez que a própria Constituição, ela traz a maternidade, a proteção à maternidade, à família e ao planejamento familiar em um patamar interessante, em um patamar acima, essa decisão, ela, então, enche de fundamentos para que seja definida essa constitucionalidade. A gravidez, ela não pode causar prejuízo às candidatas sob pena de ofender os princípios da isonomia e da razoabilidade. Então, é importante que seja garantido a essa grávida que ela possa realizar esse exame, uma vez que foi aprovada em determinadas etapas no concurso público e chegou ao exame de aptidão física, que ela possa realizar isso em outro momento, tendo em vista a prolongada duração dos concursos públicos e sua tendente escassez, muitas vezes, inexiste planejamento familiar capaz de conciliar os interesses em jogo. A gente fala, vai sair o edital em fevereiro, vai sair o edital em abril, mas, muitas vezes, não há um cumprimento dessas expectativas. E a mulher, a grávida, a mulher que pretende ter um filho, ela tem que conciliar esses interesses em relação ao planejamento? É impossível. Então, nós temos aqui a proteção à mulher quanto a esses interesses. Além disso, as escolhas tomadas muitas vezes impõem às mulheres o sacrifício de sua carreira, traduzindo-se em direta perpetuação da desigualdade de gênero quando nós falamos, então, entre homens e mulheres na desigualdade que existe, inclusive, na não consideração de constitucionalidade dessa norma. Então, quando eu falo que as mulheres... Quando eu falo, não. Quando a gente observa que as escolhas tomadas impõem às mulheres o sacrifício de sua carreira, se eu não considero essa decisão, eu estou ainda impondo, perpetuando a desigualdade de gênero. Então, o fundamento do Supremo Tribunal Federal em definir a constitucionalidade da realização desse teste. É uma vez que, naquele momento da realização do teste, ela estava grávida em base em todos esses fundamentos. O direito de concorrer em condições de igualdade ao ingresso no serviço público, além de previsto em todas as constituições brasileiras, foi reconhecido pelo Pacto de São José da Costa Rica, de São José da Costa Rica, e pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, vejam o poder dessa decisão. Os princípios em jogo devem ser analisados à luz da moderna concepção de administração pública gestora. Continuidade do concurso público com a realização de teste físico em data posterior, reservado o número de vagas necessário. Se, após o teste de aptidão física remarcado, a candidata lograr aprovação e classificação deverá ser empossada. Caso contrário, será empossado o candidato ou candidata remanescente na lista de classificação em posição imediatamente subsequente. Então, é desta forma que se resolverá esta condição. Quando ela realizar o exame e for aprovada, ela será empossada. Agora, se ela não for aprovada, o remanescente na lista de classificação em posição imediatamente vai lograr o êxito nessas condições. Tá bom? Então, essa, esse é o informativo 924, uma das decisões do informativo 924. Nós voltaremos com mais discussões que poderão auxiliar vocês nas futuras provas de concursos públicos. E quero convidá-los também, lá no meu site, eleitoralcombruno.com.br, nós temos um curso de mil questões de direito constitucional gravados em vídeo e já está todo disponibilizado. Tá bom? Fiquem com Deus, bons estudos e até o próximo vídeo.